Maranhão, Maranhão, esse é o meu país, é a minha nação, que eu quero ver feliz, juntos pela mudança, da gente fazer, o Maranhão honesto, o Maranhão mais justo para se viver, o Maranhão decente, o Maranhão da gente para se viver. O PCdoB acredita nessa mudança, o Maranhão vai vencer.